E vamos falar sobre o suspeito de matar a namorada médica no interior de São Paulo. Ele disse à polícia que não se lembra do que aconteceu no dia do crime. Mas confirmou que o assassinato foi depois de uma briga. Ele foi preso horas depois que a morta foi descoberta. O corpo da médica Talita da Cruz Fernandes foi enterrado no final de semana no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. A imprensa só pôde acompanhar de longe, mas um parente falou em nome da família. Nós, familiares da Talita, estamos absolutamente chocados e abalados com o ocorrido. Nada que se possa cogitar é capaz de justificar tamanha brutalidade sofrida por ela. Uma mulher independente, amorosa e dedicada ao seu ofício. Também no fim de semana, a polícia prendeu o namorado de Talita. Ele é o principal suspeito de ter matado a jovem. Davi Isaac Martins da Silva, de 26 anos, estava na casa da mãe em São José do Rio Preto, mesma cidade onde o crime aconteceu, e não resistiu à prisão ao ser encontrado pelos policiais militares. Pouco depois, ele foi levado para a sede do DEIC para prestar depoimento. A prisão é temporária por 30 dias. E na chegada à delegacia, Davi preferiu o silêncio. Durante conversa com os policiais, o namorado de Talita disse apenas que não se lembrava de tudo o que aconteceu dentro do apartamento, mas que não havia consumido nem bebida alcoólica e nem entorpecente. Disse também que o assassinato aconteceu depois de uma discussão entre os dois. Davi e Talita estavam juntos há três anos. O crime foi descoberto porque os familiares da médica, que moram em São Paulo, não conseguiam falar com ela. Para saber o que estava acontecendo, os pais teriam pedido a uma amiga para ir até o apartamento de Talita. Como ela não atendia, foi preciso arrombar a porta do imóvel. E o corpo foi encontrado dentro de uma mala. Talita havia se formado há pouco tempo e se preparava para fazer especialização. Enquanto isso, atendia em uma cidade vizinha a São José do Rio Preto.